Acha que deveria haver mais deputados na Assembleia da República a representar a região de Trás-os-Montes? Sim, Trás-os-Montes, eu acho que sim, deveria ser mais avisados, mais aqui em Bragança. Porquê? Porquê que tem essa opinião? Diga. Porquê que tem essa opinião? É a opinião porque não vejo o Bragança, os resultados daqui, na televisão, não foi nada. Era que estávamos por aqui um bocado desprezados, abandonados, como os que estou a dizer, e a ver se puxavam mais um pouco para a nossa região. Era bem que quando chegaste a mudarem, direste os que cá estão para fora, viram-lhe-te os melhores. Quanto mais ou bem, menos fazem. Essa é a resposta. Portanto, não vê necessidade de aumentar o número de deputados, nem o número de representantes desta região? Não, aumentassem, mas é o número de trabalho, para o pessoal que andém desempregado está bem. É aquilo que não fazem. Acha que mais deputados poderia significar mais desenvolvimento para a região? Talvez. 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 Obrigado.